Mulheres são mais propensas à depressão? Fica até o final que a gente vai responder isso. Esse vídeo é sobre mitos e verdades a respeito da depressão. Depressão é uma doença da modernidade? Mito. Desde que existe medicina ocidental, lá na Grécia Antiga já era descrita a melancolia. Exercícios físicos ajudam no tratamento da depressão? Verdade. O tratamento principal é com antidepressivos e psicoterapia, mas os exercícios físicos ajudam muito no resultado final. Depressão é uma doença genética? Hum, isso é parcialmente verdadeiro. A genética é importante na depressão, mas outros fatores associados à história de vida, uso de substâncias, manejo do estresse, também são muito importantes. Depressão é uma doença multicausal. E afinal, depressão é mais comum em mulheres? Sim, numa proporção de 2 para 1, a depressão é mais comum em mulheres. E as razões para isso acreditam que sejam razões hormonais. Para saber mais sobre o assunto, parta o material no meu canal disponível para você.